Eu tenho um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda a gente lancha Eu ainda estou no trabalho Não vejo a hora de descer o Zandami Pra pegar o cinema Washington e Negger Também o Vandami Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Das Casas Bahia Pra arriba Tchau E aí E aí E aí E aí